Campeonato Pernambucano, oferecimento Café São Braz, o Sapo, que dose com a gente! Campeonato Pernambucano, oferecimento Café São Braz, o Sapo, que dose com a gente! Uma ótima tarde pra você, imagens da Arena de Pernambuco! Daqui a pouco tem o Campeonato Pernambucano, tem bola rolando pra Belo Jardim e Santa Cruz! O Belo Jardim é o mandante, trouxe o jogo pra Arena de Pernambuco pra enfrentar o Santa! O Belo Jardim já tá rebaixado e o Santa briga pra chegar às quartas de final! Já tô aqui com os nossos comentaristas, com Dani Moraes e Cabral Neto, e a gente já traz as primeiras informações, os detalhes do Belo Jardim, o Calango! Pra cumprir tabela e se despedir da primeira divisão do Campeonato Pernambucano! Ótima tarde, bom trabalho pra você, Diogo Marques! Tudo bem, Rebran? Abração pra você, meu amigo! Boa tarde a todos! O Belo Jardim já tá rebaixado a duas rodadas, né? Já dispensou oito jogadores, vem aqui pra Arena, com apenas dezesseis atletas no elenco, ou seja, só vão cinco pro banco de reservas, uma média de idade baixíssima do time titular, apenas 22 anos! Lima, que vai ser o treinador, né? Substituiu o Felipe Alves, que foi expulso na última rodada, acredita que o Belo Jardim pode sim tirar proveito do momento ruim do Santa! Vamos ouvir o que ele disse!